Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha poderosa Hoje eu vou falar do BB Queen da Rubelita, esse bonitinho aqui é um poderoso finalizador que tem 10 benefícios em um só produtinho Então se você quiser conferir essa resenha maravilhosa desse produto multi benefícios é só continuar assistindo o vídeo Você pode adquirir esse ou qualquer outro produto no site da Rubelita Eu vou deixar o link do site aqui embaixo, no primeiro link, vai lá conferir Está rolando Black Friday, então produtos com muitas promoções bacanas pra vocês Use o nosso cupom, sim, você tem o cupom que você vai ganhar 10% de desconto O cupom é ANDREIAMONTEIRO10, tá? Vai lá conferir, compra, garante o seu, que aí você vai ficar com o cabelo bonito em casa E aproveitando as promoções, que é o que a gente mais gosta, né? Meninas, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você não seja inscrita Clique aqui embaixo em inscrever-se e já clica no sininho do lado Que daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Então vamos lá, gente! Hoje eu vou fazer a resenha pra vocês desse poderoso finalizador Que contém 10 benefícios pro seu cabelo E ele tem, gente, pantenol, que é bem hidratante Tem também o ácido lático, que dá aquele efeito de alinhamento mais rápido, mais macio Deixa mais saudável também Mais encorpado, tá? Então ele é bem poderoso Vamos lá os benefícios Ele tem 10 benefícios, como eu já citei pra vocês Vamos lá! Ele repara os fios ressecados e danificados Ele controla o frizz Ele protege do calor do secador e da chapinha Porque ele forma uma película protetora no seu cabelo Ele suaviza e deixa um toque acetinado Porque possui agentes condicionantes poderosos Deixa o cabelo bem macio e selado, tá? 5. Protege do sol e mantém a cor do cabelo Ele tem aquela proteção solar que a gente precisa Evita a oxidação causada pelo sol Que desbota o fio, né? E número 6 Ele facilita na escovação Como eu falei, ele deixa o cabelo com efeito mais liso, mais rápido Então rapidinho você vai conseguir secar o cabelo Número 7 Ele desembaraça, deixa o fio bem solto e desembaraçado Essa ação também deixa o cabelo bem macio pra pentear Número 8 Ele mantém o penteado por mais tempo 9. Previne de pontas duplas 10 controla o volume natural do cabelo, tá? Então ele é realmente muito, muito potente Então a forma de utilizar ele é bem fácil Você vai, faz um tratamento no seu cabelo O tratamento que você queira fazer Eu utilizei aqui por último Essa linha aqui Eu tô gravando resenha pra vocês Que é a linha Extreme Care Essa daqui Da Rubelita Que é a reconstrutora Resenha em um próximo vídeo Aqui está a máscara dela Então aguardem pra vocês conferirem a resenha em breve E é isso, gente Eu lavei o cabelo Fiz um tratamento Aí chegou aquela hora Ah, vou finalizar meu cabelo Aí você joga o cabelo pra frente Com o cabelo úmido e limpo Você vai pegar ele E vai vir borrifando no seu cabelo Ou você borrifa na sua mão Ó, ele é bem branquinho Bem levezinho Dá pra você borrifar na mão É, fazer assim E vir aplicando Sempre das pontas pra cima Então, gente Eu apliquei ele E aí eu já vim secando Gente, vamos finalizar esse cabelo Na verdade aqui Ele já tá seco, tá? Eu fiz o tratamento de reconstrução Com o kit da Rubelita Que tem resenha no canal Então eu deixei ele secar o natural Aí ele fica assim Meio zangado Eu tô aqui com o BB Cream Da Rubelita Tá bom? Pra eu me mostrar Utilizando ele pra vocês Eu uso sempre Eu tô usando todos os dias Eu levei ele pra viagem Usei bastante ele por lá Eu sempre uso Com o cabelo úmido Ou ele seco Assim mesmo Eu venho aplicando E faço a finalização Tá? Então eu vou aplicar E já vou finalizar Tá muito cacheado Olha isso Tá vendo? Tanto que tá ondulado Eu tô precisando Eu tô precisando retocar Minha progressiva Ó, vou fazer em breve com vocês Então eu vou só Passar a chapinha Só nessa raiz aí Que tá precisando retocar Só pra ela dar uma esticadinha E deixar o cabelo mais alinhado Por fim eu passo a chapinha no cabelo todo Quando eu finalizar Pro produto ativar também, né gente? Ó o brilho que ele dá no cabelo Vai deixando o cabelo bem brilhoso Bem espelhado Senti que ele seca bem fácil Bem rápido Rapidinho eu consegui secar Como eu vou mostrar pra vocês Bem selado Bem soltinho Bem brilhoso Tá vendo? Eu senti que ele deixa muito brilho E eu gostei bastante disso Ó, fica um cabelo bem selado Bem brilhoso Tá vendo? E esse aqui é o resultado no meu cabelo Gente, eu tenho gostado Ele já entrou nos meus produtos finalizadores favoritos Sem dúvida Ele não pesa Deixa um fio soltinho Bem perfumado Ó Ó o brilho que ele dá no cabelo Deixa um cabelo bem seladinho Tá vendo? Muito brilhoso Não pesa Eu vou mostrar atrás pra vocês Ó Aqui está o cabelo Finalizado Bem macio Super selado Eu senti que ele deixa bem brilhoso também Eu percebi isso Então esse aqui já é o resultado desse livim E eu super recomendo pra vocês Tá meninas? Se você ainda não testou Vale a pena testar Porque realmente Ó Meu cabelo tá incrível Incrível Então é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Eu tô amando Tenho usado tanto Que ele tá aqui Ó Tá vendo? Gente Um livim pra você usar esse tanto aqui Tem que usar muito Porque livim é só um pouquinho que você passa E eu tenho utilizado quase que todos os dias Toda vez que eu vou finalizar Porque realmente Ó Ele deixa um cabelo poderoso de bonito Muito, muito lindo Tá vendo? Então é isso Vocês podem adquirir esse E qualquer produto da Rubelita No site deles É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de se inscrever no canal De deixar um joinha no vídeo Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo